E galera, esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela 1xbet. Para quem não conhece, a 1xbet é a maior casa de apostas esportivas do mundo. Eles têm parceria com Barcelona, Liverpool, Chelsea, entre outros grandes times de futebol. E usando o meu cupom exclusivo lá na 1xbet, você vai estar dobrando o valor da sua aposta no seu primeiro depósito, rapaziada. Ou seja, você fazendo uma aposta lá, você vai estar dobrando o valor do seu lucro. E você pode estar apostando em campeonatos como a Copa América, a Eurocopa e a Liga dos Campeões, que já está voltando aí. Também tem a Libertadores e os Campeonatos Nacionais para você estar apostando no seu time de coração. Então não perca tempo, já se registra lá na 1xbet. O link para você se registrar na 1xbet você encontra aqui na descrição ou no comentário fixado. E não se esqueça de usar o cupom exclusivo aqui do canal para vocês inscritos estarem dobrando o valor das suas apostas no seu primeiro depósito. E quero agradecer a 1xbet por estar patrocinando o meu vídeo. Tamo junto. É o início e o final, final. Prodição vai fazer propaganda. Aí, tropa. Fala comigo, produção. Joguinho no campo hoje. Eu tô pagando, pouco salame, filho. Aí, o lanche já tá pronto. Oi, você tá trazendo aqui? Tô, pô, tô. Achou o carregador, produção? É, menon, tá carregando lá, pegava lá, pô. Deixa eu carregar lá, filho. A terra vai chegar. Oi, a terra vai chegar. De quem que é a caixinha lá? É minha, filho. A verdade é do meu pai. A entrada é minha, que é grande. Não é a caixinha que chora. Eu queria ter pegado bem a mãe, filho. Você evita esse negócio. Você tá com fome? O quê? Tá com fome. Oi, eu acho que a mão vai chegar. Já saiu de lá, já, menino. Que os caras falaram. Onde que ela veio, velho? Ela tá pra cima do ginásio. Ah, então... Já deve estar a pé. Ô, foto que eu acho que o Gabigol vai sobrar, mano. O Theo vai? Não. O Theo vai de carro, né? Ele não vai, não. Vai, não? Valeu, vai, não. E o Ícaro também não? O quê? Ô, o Ícaro, o Theo, sai desses caras. Tem carro que dá aquele... Já é. O Valeu, o Valeu, o Valeu. O Valeu, o Valeu. O Valeu. O Valeu. Ele vai com a mãe da Nalu. É, cataguase. É, cataguase. Olha os caras. Eu quero o vídeo, hein. Eu quero o vídeo, hein. O Gelado, tudo triste. Olha a roupa, hein. O Gelado, o Gelado. Você tem que buscar o vídeo aí, ó. Você tem que buscar o vídeo. É, o Gelado é meu amigo, mano. Tá assim, mano. Tentar fazer um grande jogo. Vai ter um olheiro lá. Fluminense. Treinador do Fluminense vai estar assistindo o jogo. Tipo 17. Da vida, filho. Quem sabe a oportunidade pros caras aí não é troca. Cadê? Ele aqui, ó. O cara é caro. O cara, o cara, o cara. O embaixador e o Bichael de volta hoje. O Bichael tá jogando pra lá. O Bichael que jogou o primeiro jogo do palácio no ano, troca. Lá no Bandeirante Light, entendeu? Zagueirão. Hoje ele vai tá quebrando pra lá na lateral esquerda. Filho é que tem ele. Tendo vai ser um campo maior. Ele vai fazer a lateral esquerda. Fall into oblivion Forget about the world we're living in Fall into oblivion 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 I'm going in Fall into oblivion Fall into oblivion Forget about the world we're living in Fall into oblivion 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 Quem vai trazer nós amanhã também? É? Quem vai trazer a gente amanhã também ou não? Amanhã? Se for no mesmo campo é assim Acabou de me falar assim Amanhã tem uma viagem pra Cataguase também Pra jogar fome e ver no campo É só que lá vai ser quadro, pô, vai ser quadro Na quadra? É, vai ser na quadra amanhã Mas aí é Cataguase também Mesmo horário Então deve ser legal os pessoal oito por hora no jornal Deve ser você mesmo Isso, e a gente Vai lá nesse quadro que vai onde tem quadro também? Oi? Tem quadro lá também? Tem, pô Foi esportivo Fui quatão Ah, não foi quem que me entregou? O Rihanna, né? O Rihanna é um alemão, mano Ele vai jogar pro Arrasco No Jornal de Flávio No Jornal de Flávio No Jornal de Flávio Eu quero que ele joga pra ele Vai jogar treino Mas assim A esperança é o Vitor Sapa O Jornal de Flávio O Jornal de Flávio O Jornal de Flávio O Fernando Pena O O Jornal da minha direita O Samuel Arrola O Jornal do Jornal de Flávio E o Samuel Arrola O Claudio Troca a abanjo Ai depois vem estrando no Jornal de Flávio O Jornal de Flávio Música Chegamos a tropa Estilo Palácio Os Flamenguinos já tá quase Música 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 ter uma oportunidade também. Lembrando que hoje vai ter um olheiro aí do Fluminense sub-17. Quem sabe os caras não chamam a atenção dos holofotes aí, né, tropa? Jogando aí pelo canal, tem a produção em Samuel. E a outra, né, mãe? Tá dando prioridade pro Palácio, porque o Samuel também tá treinando lá mais. Hoje tem jogo lá. Mas ele veio pra cá. Tá aí, tropa. Gabigol conseguiu vir, entendeu? Nalu deu uma carona pra ele. E vai tá aí, né, mano? No centroavante. Não centroavante não, TZ2. Lateral direito, né, no campo. Ele falou que no campo ele tem um desempenho melhor do que na quadra. É. Ele é melhor de lateral e volante. Ele é bom na lateral. Oi? Tá muito pior. Um de camisa... Um de camisa... Um de camisa... Um de camisa de 19, o outro camisa... Um camisa de 19, 20, 20. Não, ninguém viu não, né? Se apareceu, você vai pra cá. Então faz igual eu, faz um bacalho. Você vai um bacalho? Mas aqui, é porque é pra skip, Pepe. Acho que tá longe agora, hein? Pra skip. Três de cada lado. Vamos, vamos. Isso. Dá o tiro agora. Já foi três? Agora aqui com a perna esquina. Vamos rapidinho, vamos rapidinho, rapaziada. Vamos ligado, vamos ligado, vamos ligado. Isso. E não, faz aí primeiro. Foca aqui primeiro, depois nós pegamos o coquinho. Não, faz aqui primeiro, faz aqui primeiro. Depois vai lá, depois vai lá. Faz pelo menos essa sessão aqui de três. Três. Vamos, sem bolar, gente. Sem bolar. Vai pra fila. Vamos, vamos, vamos. Pode ir mais um aqui, pode ir mais um, pessoal. Aqui, vai mais um, vai mais um. Pode ir, vai, vai. Acabou. Isso. Três. A última das seis agora, ali. Ó, deixa eu venho pra cá, vocês aqui ainda. Vai só o Pacífico Bzinho pra lá com a bola. Vem cá, fica... Não, deixa os dois se aquecer. Quem fez aqui, vai pra lá. Os outros vêm pra cá. Então, mas vem, volta aqui de novo. Faz a fila de oito aqui e oito lá de novo. Vem, vem gelado, vem gelado, vem gelado. Bola depois, bola depois. Faz a fila aqui, Michel, fila aqui. Ó, presta atenção aí, ó. Agora, quase a mesma coisa, só que vai sair no zigue-zague, ó. Entendeu? E dá o tiro três vezes, três vezes, vamos. Pode ir, pode ir, sai, sai. Vamos, vamos, vamos. Isso. Boa. Vinícius. Valeu, galera. O treinador Fluminense aí, sub-17, né? Isso aí. Vai estar observando a rapaziada aí. É o que eu falei com eles, mano. Fazer o melhor, né? Oportunidade pra eles e... Isso aí. Quem sabe ainda não apareça alguma coisa. É isso aí. O importante é ser feliz, desfrutar do jogo e aproveitar, né? Aproveitar mais um dia, mais um jogo, né? É isso aí, tamo junto. Valeu, rapaziada. Bom jogo aí. Valeu. Obrigado aí pela moral aí. Valeu, Ito. Um abraço. Valeu. Ô, vamos bater a foto do... Ah, não, vai começar já. Depois a gente... Não bate. 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 Mas o juiz já tá começando... Já tá pitando tempão pra começar o jogo, mano. É, eu tenho. Acho que umas três, né? Só de do Pedro com seu menhão vermelho, seu short jeans. Obrigado. Obrigado. Doideira, mano. Oi. Tô comendo com a menhinha, cara. Tô comendo com a menhinha, cara. Ô, Coutinho, ó aqui, ó. Pra mim. Para que... Vai ficar igual o Tini saindo lá dentro do campo, não. Ó, vai ficar não martião, mano. É, vai entrar dentro do campo, não. Então como que é? Pegar a banca nesse sol, o que é tipo... Olha o banco aí, troca. Nossa, o banco não tem nem som. Nossa, se banco não tem som, não. Dá para dar polei lá, dá polei lá. Tá bom. Tá meio murcha, ela. Também? Então como que é? Pegar a banca nesse sol, o que é tipo... Tomar a soca no sol. Sai, sai, Luiz Coutinho. Pode apertar, Nalu. Pode apertar. É, nossa, era. Aí. A paciência agora. Vamos manter a posse. Faz o jogo de irá, cara. Ó, gelado, gelado. Põe no chão. Boa, Nalu. Isso. Vira o jogo, Vira o jogo, seu louco. Ai. Calma, Ceará. Acho que eu vou vir... Olha aí, Calma, olha aí, Calma, aí, Calma, aí, Calma. Tchau, te para, Tchau. Olha o tamanho do Tchau, para. Que bem, vira essa. Isso, ai. Ô, Pacífico. Isso, ai. Ô, Pacífico. Caralho, que defesaça, Fih. Para estoura. Que defesa milagrosa, Fih. Agora, Ceará, dá um tapinha para Nalu. Um tapinha. Boa, Nalu. Apertou, Ceará, apertou, apertou. Só a bola, periclão, só. Calma, espera, espera, mano. O que que eu falei? Calma. O jogo nem começou direito. Faz o seu, faz o seu. Tem que ir para o seu. Tem que ir para o seu. Tem que ir para o seu. Vai fora dos claudios. Moça, vai. Que bolão. Ah, que barrão. Ô, negão, paiê, vai correr. Tá cascozinha. Eu quero ver se tivesse mais velocidade do meu pai. Ô, não sei se o senhor está... Oi, rapaz. O que? Você faz quanto tempo? Caralho. Pressiona, pressiona, pressiona. Vamos, Ceará. Só bola. Põe no chão, põe no chão. Valeu, gelado. Valeu, valeu. Vamos, calma. Nossa, esse cara está tão bom. Vamos, irmão. Vamos, Ceará. Ô, gelado é doido, cara. Pode sair no gelado aí. Tira, Pepe. Ô, caô. Ô, Marcão. Ô, Marcão. O que é isso? Ô, pacificou. Tiago, manda essa bola que eu vou encher mais um pouquinho, Tiago. Tiago. Ô, Tiago. Manda a bola pra cá. Ceará, Ceará. Ô, João Lucas. Ô, João Lucas, Ceará. Ô, João Lucas no meio. Isso. Ô, gelado. Gelado tem, gelado tem. Boa, João Lucas aqui. Olha aí, abre, Nalu, abre, Nalu. Boa bola. Ô, Nalu, olha o jogo. Bolão. Bolão, Nalu. Fugiu o Pepe rápido. Pode, pode. Valeu. Valeu. Hã, Rafa. Hã, cara. Ô, já tomei mesmo. Queria... Para, para, para com isso, cara, para com isso, mano, para com isso, cara, vou trazer vocês, mano, eu tô falando assim, é, para com isso, cara Onde é que. Para lá, moleque, para lá, moleque, para lá, moleque Estamos Aplausos Aplausos Marco Aí Marco Lula Vai Tem 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 Descabe Bora, Caguinho! Bora, Caguinho! Bolivinho! Bora, moleque! Carrega! Bora, tá! Ah, craque! Ladrão, ladrão! Vamos bater! Vamos bater! Vai! Boa! 7, 2, 3, 7, 3, 1 Quando deram uma pergunta aqui, vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo! Quando nós veio no canal, nós morreres. E elas subiram o treze também. A escuta, Maniel. Vamo, vamo, vamo. Vamos, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo... Tira, senhora! Tira, senhora! Tira, senhora! Olha Ceará Continua Ceará Pô esse cara é pai de família minha Solta Pepe apertou Samuel boa boa Raul o bebê está atrás e o Michael está na frente o duelo é o Cláudio boa 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 João Lucas excelente João Lucas boa gira para o ecrão boa na ponta Ceará boa bola solta boa boa Nalu bate bate finaliza valeu valeu Pepe boa boa time está bem é o Samuel vamos Samuel é é boa lança Boa lança Tem que apertar, boa gelada Boa João Lucas Tem que soltar Quebra, quebra Boa Pepe, olha o jogo agora Calma, calma Olha na luz do seu lado Do seu lado tem Olha o gelado, isso Põe no chão, põe no chão gelado Põe no chão Olha o Pepe fugiu gelado Vem na área, vem na área Oi, o partido Oi, o partido Vamos voar, vamos voar Vamos, vamos voar Fight Valeu, valeu Agora Caralho Que atacante desgramado, véi Nunca É o shape do homem, tem respeitar Eu tenho bomba Bomba pra engordar Estranho Estranho Olha o seu passeio Pé, que nem viu Eu tenho que ter aqui, ó Olha cá, olha até onde que ele vai Que você levantou O gol Aê O gol Aê Aê Michael, Michael Foi do Michael, cara O que ele vai Tem água gelada lá, mano Só tem que pegar mais na frente Tá faltando, rapaziada Boa, Michael Vamos lá Senhora, senhora Isso, começa, começa Boa, boa Abre, João Lucas Ah, tem que caprichar Vamos, Nalu Apertar na frente isso, Nalu Apertando Apertando na frente Aperta, aperta Isso, isso Calma, calma Boa, Pepe Soltou agora, soltou agora Excelente, excelente, Pepe Vamos pôr na área Boníssimo Vamos, vamos, vamos Boa, Ceará Aperta, aperta, Nalu Aí, Samuel Boa, boa Excelente, Pepe Bem demais, Pepe Boa, Pepe O gol, Pelicrão O gol, Pelicrão Forte no gol, Pelicrão Põe no chão Olhou, olhou Volta, gelado Volta, gelado É foda Que esse entravante lá O gol, Pelicrão Pode, pode Soltar, Luiz Cláudio Solta agora Gira, gira o jogo Gira o jogo, cara Aperta, aperta, aperta Isso, vamos, Nalu Apertando, apertando Não dê saída aí Boa bola, Raul Calma, Ceará Sai jogando Bem demais, Jô, Lucas Olha aqui Calmou Põe no chão, Pepe Põe no chão Isso, olha o jogo Olha o jogo Boa bola Calma, gelado Seu lado Trocando passe Isso Embora, Samuel Valeu, Pepe Vambora, vambora Vambora Boa, Pepe Área, área Agora Valeu, valeu, Pepe Ô, vem aquecer Vocês que estão aí Aquece aí Para vocês entrarem Pode todo mundo Todo mundo aquecer Aqui fora Ali, ali, ali Naquele espaço Lá Oi Não, então Vai aquecendo Pode aquecer Correndo, correndo Ô, pastor Passou Passou Tem que ir rapidão Chega com esses capitão Que é lá no atraso Rapidão, viado Vai pro dedo Contra o outro Sai no canto Pega, filha Que é esse pedaço Você é capitão Ó Ô, Ceará Ceará, Bezinho Quebra, quebra Quebra, quebra Olha o jogo Lá na frente Boa, boa Faz área, Samuel Olha o João Lucas, cara Boa, gelado Ô, Ceará Começa rapidinho Ô, Bezinho Pode, pode aquecer Calma, calma Calma, calma Pera, que é um dos lados, cara Boa bola Vamos, Luiz Cláudio É a sua, Bezinho Ó, gelado Abre, abre, Nalu Solta na frente, Ceará Calma, calma Calma, calma Sem forçar Sem forçar Boa, Samuel Põe no chão Isso Calma, Pepe Não é isso Tá? É isso 人ão Acabora Ou, Dead A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, ó, tem um abate aqui Vai tirar agora E aí, mano, mano Não, 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 não Deixa pra ele encoberta E aí, senão eu achei que não vai voltar E aí, mano, esse short aqui vai ser pra lá de mim Isso, olha o pernilão, olha o pernilão, cara Ô, Michel Tá bom, tá bom, tá bom Aí, ó, estica mais, Michel É, irmão Vai, Pepe Vai, Pepe Vai, Pepe Aí, Pepe Vai, tá no fundo Vai, tu, vai, tu Vai, tu Boa, Bezinho Ó, Michel, Michel Excelente, Bezinho Michel Michel Excelente, Bezinho Boa, boa Olha a área, Luiz Cláudio Vai embora, vai dentro, vai dentro Vai dentro Ó, Gelado, ó, Gelado, Bezinho Chegou, Gelado Olha o jogo, Gelado Pensa agora Ó, Michel aqui, Michel aqui Ah Ó, Michel, Michel, pernilão Michel, Gelado Daqui, daqui, daqui Isso Ah Não, valeu, valeu, Michel Tá bem, vamos embora, vamos embora Aperta, Luiz Cláudio Aperta, Luiz Cláudio Aperta, Luiz Cláudio Volta mais, Michel, volta mais Agora, Luiz Cláudio Agora, Luiz Cláudio Solta Boa bola Boa bola Fugou agora De lado De lado, de lado Ei, ei Vamos lá Oba Boa É, pô Boa bola, passou Vem, encosta Luiz Cláudio, Luiz Cláudio Boa, Michel Vamos fazer a bola Chegar nos pontos Ai, Gelado Boa bola Boa bola, Gabigol Vem girando, pastor Michel Fatinha aqui nele Excelente, pastor Vamos, Michel Deixa eu vir pro Luiz Cláudio Luiz Cláudio agora, Luiz Cláudio Vai chegar no Luiz Cláudio Vai chegar Vai chegar aqui, pernilongo Pô, tem que chegar nos pontos, cara Vamos, Luiz Cláudio Presenta pro jogo Presenta pro jogo Olha, Luiz Cláudio Luiz Cláudio de lado Isso, vem, Luiz Cláudio Busca alguém pra você tabelar Busca alguém na área Isso, Luiz Cláudio Mais uma Boa, Luiz Cláudio Vamos marcar Vamos marcar Ajuda aí, Luiz Cláudio Deixa pro Michel Parece pernilongo Pernilongo, pernilongo Põe no chão Olha o gelado aí Põe no chão Vamos embora, Luiz Cláudio Vamos embora Vamos embora Pra frente, pra frente, cara Pra frente, vai embora Vai dentro, vai dentro Isso, isso Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, Luiz Cláudio Sem medo Pode ir, pode ir Michael, pernilongo Faz chegar nas beiradas, pernilongo Foge, Luiz Cláudio Pernilongo, tem que soltar aí, cara Então, solta aqui pro Luiz Cláudio, cara Essa bola tem que chegar nas pontas Calma, gelado Calma, calma Calma, calma Par deșa, man Spere Espera, cara A bola aqui, a bola aqui, cara A bola aqui, Michel Vem correndo, cara Nós temos que correr atrás do resultado Nós estamos perdendo Vem, Samuel Lateral esquerdo Não, não Deixa, deixa vir o Vem, mascote Faz lateral Depois você vem na frente Você vem na frente Você vem na frente Um, dois Um, dois, pernilongo Nele de novo, rápido Olha o mascote Atrás do C Trabalha a bola É pra trás também Ó, gelado Gira o jogo Vamos, gelado Boa bola Boa bola, mascote Calma, Luiz Cláudio Ele já tá aí Foge, cara Não vai pra cima da bola, não Aí Um, dois Um, dois Um, dois Mais uma Boa Faz área Faz área Faz área Esquerda na área Boa bola Faz o gol Valeu Valeu, Pepe Tá bom, tá bom É isso aí, Luiz Cláudio Apertou? Calma, Luiz Cláudio Foi no chão gelado Vamos, pernilongo Tô aqui Quebra na frente, Raul Isso Passou Olha o jogo Boa, pernilongo Olha o outro lado Nossa, essa é a Gabiglou Solta o pernilongo Pra frente Abre, Luiz Cláudio Já aberto, Luiz Cláudio Tá muito por dentro Mais aberto Mais aberto Abre mais, Luiz Cláudio Vai embora Vai embora agora Vai dentro Vai dentro Faz área Calma, Raul Olha o jogo Olha o jogo Abre, Luiz Cláudio Isso, Luiz Cláudio Agora um, dois Vai embora Bolão, Luiz Cláudio Vai embora Faz área Faz área Calma, calma Calma Olha o jogo Olha o jogo Bolão Faz área, Gabigol Faz área Valeu, Gabigol Vai, Gabigol Valeu, Gabigol Valeu, Gabigol Foi, Gabigol Foi, Gabigol Foi, Gabigol Foi, Gabigol Foi, Gabigol Foi, Gabigol Fugou gelado Valeu, valeu, rapaziada Tão bem, tão bem, tão bem Olha o escuro, já aberto, aberto Boa bola, Pernilongo Vai chegar nos pontos Aqui, gelado Isso, gelado Mascote, mascote, Raul Que isso, cara Vamos calar Vamos calar Vamos calar Tão final, moleque Tão final Vai, moça Ô, sósia Aquece, sósia Aquece, aquece Impressa ele então Que não tem como, não Eu acho que é grandíssimo Tava lá, limina Porque eu pertei ele Pede o do João Lucas Que não é a pieta nele Tá nada Impressa ele então Ô, Michel Você não vai voltar mais Ó, Luiz Cláudio Vem, Luiz Cláudio Foge, Luiz Cláudio Foge pra frente Agora, cava Cava pra ele Calma Ai, cava Boa, Raul Ô, Jean-Luc Você quer se eu voltar pra mim? Não, então pode ir Você vai voltar que eu falei Você não vai voltar mais, não? Não, fica aí pra você voltar Vou precisar do seu Mascote, mascote Abre, Luiz Cláudio Aberto, Luiz Cláudio Foge, foge demais Foge demais Sai de cima da bola, Luiz Cláudio Vem pra frente Isso, agora Olha, Geraldo Faz um dois com ele Vai nas costas desse aqui Faz um dois Vai agora Agora, agora, agora Isso, isso Olha como é corta caminho Faz área Boa bola, Luiz Cláudio Eu quero ser fazendo isso daí É isso daí Boa bola, mascote Ó, Pernilogo Ué, mano Vai postar aí Melino Tamo junto aí Vai postar aí? Vou usar o próximo moleque aí, rapaziada Tamo junto aí É isso aí Faz um dois Faz o gol, cara Faz o gol, cara Faz o gol, cara Capricho, capricho Capricho, capricho Bolão Bolão Vai pro salão Um dos iza Vai reclamar, mano É normal, po Por favor. Boa, Pernilongo Boa, Pernilongo Mesma coisa, Luiz Cláudio Mesma coisa, isso De novo ele, gelado Acerta o seu passo, cara Não carrega, não carrega Olha para trás, olha para trás Trabalha a bola, isso Olha o Pernilongo, olha o Pernilongo Vira lá no Nalu Do outro lado, Pernilongo Arara, arara Vem sódio, vem sódio Olha o Luiz Cláudio e a lado Olha o Luiz Cláudio Não, pode... Disalbati Disalbati Vai, vai, toca na mão dela Vai Valeu, valeu Faz parte, pô Oi? Centra avante, centra avante A galera é gigante, mano A goleidez é muito grande, mano Eu ia bater no outro, sempre, pô Ele é gigante Fica aqui mais firme no canto Agora não adianta, né, pô Nós também temos que treinar a pina, tipo Mas, Juan, sou o que eu, sei Ó Trabalha, volta Trabalha Trabalha A CIDADE NO BRASIL 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 Vem Jean Lucas A CIDADE NO BRASIL 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 Torna proеля Tolto pra fora mano Tira bola dai Calma que vai O Gerardo nunca conseguiuungen melhorar os passes Fora isso ele é perfeito Usai melhorar alli Solta o pernilongo Vira! Perlão quer sair de branco todo mundo, cara Isso que eu tô falando, os caras não entendem Que tem que fazer a bola e chegar nos pontos Reda pra trás, cara, reta pra trás e... Valeu, mano Mascote Agora, mascote Olha o Jô Lucas Olha o Jô Lucas Gabigol tá lateral direito Não, você é doido Vou tirar ele, calma aí Correndo pra trás, vocês aí, cara Aí, Luiz Claudio Passa, Luiz Claudio Errou Se nós fizesse todas as chances que nós teve Igual depois do pênalti, a minha bola sobrou no pênalti do pênalti longo, mano A bola sobrou de... A bola que sobrou pra ele acertar mais fácil que o pênalti ainda, filho Vem no lugar do pênalti longo, Samuel Armando o jogo Aqui? Chamei Eu tenho dois gols Alçózia Alçózia Agora, Gerald, agora você faz Boa, Gelado Armando o jogo Aqui Chamei Alçózia 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 Agora, Gerald, agora você faz Longe é lado Ele mudou Ele saiu outro Ele fez o gol Confia Vem, vem, vem Ô, Dielano Ô, Pernilogo Vem, Pernilogo Vem, Pernilogo Vem um pouquinho Ô, Gabigol Gabigol, vem Vem Sai aí mesmo, Gabigol Sai aí mesmo Vai, vai no lugar do Gabigol na lateral Vem rápido, vem rápido Valeu, Gabigol, jogou muito Ô, Samuel Raça, hein, Samuel Boa, Pastor Mano, você viu É só ir pra cima dos caras Os caras não vão pegar os seis, não, mano Pode ver, todas as vezes Todas as vezes que o Luiz Cláudio foi pra cima Ele passou, mano Se você for pra cima com confiança Vai passar, mano 4x2 4x2, ô, dá tempo Ó o Luiz Cláudio Ó o Sôsia Quebra o pé no Sôsia Quebra o pé nele Mais rápido, Samuel Valeu Calma, Gelado Vamos, Samuel Que bolão Agora, Luiz Cláudio Tem que fazer Tem que fazer, Luiz Cláudio Tem que fazer o gol Pua Foi um do gelado Aquele de carro no primeiro tempo Foi de quem? O Michael Foi do PP Tá 4x3 Foi com o seu não, Michael? Foi o PP que fez Foi o Michael, cara Foi o Michael É o mascote Mascote, vem um pouquinho Vai, vai, vai Vai, Michael Tem mascote Espera e sai, espera e sai Espera e sai Espera, espera, espera Está acabando o jogo É o finalzinho do jogo Só que o que vai fazer Vai adiantar agora Valeu Vai para a área, Michael Vai para a área Vai para a área, Michael Vai para a área Vai para a área Vem, Subir Exposição aí Tem que marcar Ela está luxo E é profissional ainda Boa, agora Traz gelado Abre luz, Cláudio Calma, Luiz Cláudio Está impedido, está impedido Vem, vem Solta gelado Vem, Samuel Bolão Faz A área, Luiz Cláudio A área Tem que fazer, Soze Bom, Soze Agora passou Faz Faz Que isso, cara Vai, Luiz Cláudio Nosso Deus O nosso time está enfeitiçado, cara Não é possível Boa, gelado Abre, Luiz Cláudio Abre, Luiz Cláudio Olha, o bolheiro também é 08 Você é doido, filho Olha, o Luiz Cláudio Olha, o Luiz Cláudio Qual que é a gente lá? O Luiz Cláudio está no amarelo O Soze também Olha, Luiz Cláudio Vem um pouquinho, Luiz Cláudio O Soze também Fica, fica Fica, fica, fica Fica, fica Não, mas você tem que ficar de volante Para cima Para cima Ei, nossa Nossa bola, nossa bola Foge, Pepe, foge Boa, Raul Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha isso, falta quanto tempo para acabar? Deve estar faltando uns dois minutos Agora está acabando já, mano Olha, mas quando deu uma parada até que falaram que faltavam 16 minutos Não passou 16 minutos, não? Você é doido? Deve faltar uns seis minutos Acabou, né? Deve... Não volto Já está faltando uns cinco, então Eu não volto não, né, profissão? Calma Tem que estar preparado Vamos, Paulo A volta, cara Para o scout Vai, Pedro Tirou o time que estava O time que estava O time que estava Vamos, Luiz Claude, gelado Rápido Solta gelado Moça Ei Segura 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 Não, não é bom, não é bom, não é bom Não, não é bom, não é baixo, não é baixo, não é baixo, não é baixo, não é baixo Quero ver se vai... Olha o Luiz Claude, olha o Luiz Claude, Ceará Cava nele Vai embora, Luiz Claude, lá dentro Vai dentro, moleque Olha o João Lucas Deixa eu gostar de assistir tudo, mas vai dentro Vai embora, vai embora Moleque, olha o cara branco Deixa o Michel bater Deixa o Michel bater Falta quatro Quem te falou? Aí que eu vou Solta, Pepe Isso Um dois, um dois Na frente de novo para ele, Michel Agora, Pepe Agora, Pepe Vamos bater Juta pro gol Juta Boa, Pepe Volta a bola, volta a bola Volta a bola pro gol, Pepe Pepe quer a mídia Tchau, time Bola, moto Tchau O que que ele fez? O que que ele fez? Ei, sai daí Deixa o Maratão A gente tá pirando no fundo Embaixo, Gabriel Para frente, olha aí, bora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mais é, oi Vamos subir, vamos subir Boa, Samuel Nossa senhora, Samuel Vai, Murilo Vai, Murilo Vai, Murilo Vai, Murilo Vai, Murilo Vai, Murilo Oi, então Falou pro Michel Voltar Ó o Michel Onde está? Volta, Michel Você é lateral, cara Hoje de tarde Não tem nada Agora, Luiz Claudio Escolha pro Samuel Escolha pro Samuel Escolha pro Samuel Ó o senhor Você vai ficar ali Não tem nada 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 Ô Podia colocar uns quatro Na frente, tá? É um quatro, dois, quatro É um quatro, quatro É um quatro, três, quatro Vai, você quer que eu vou Pôr, tá? Quatro, quatro, quatro Você não tá vendo Se tem quatro, quatro, dois Não tem nada Só mais tem um quatro, dois, quatro Você não tá vendo Quatro, dois Ah, não tem nada Não tem nada Quatro, quatro, quatro É a mesma coisa Que quatro, quatro, dois É louco Mas só que muda, né? Mas só que não é quatro volantes Agora é gelado, ei, gelado, vai, gelado, 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 gelado. Fica um pouquinho e depois eu vou tirar o C para entrar na luz. Boa gelado! Boa gelado! Boa gelado! Boa gelado! Pega a bola! Deixa eu botar um ataque no Gato Sozinha. Não, 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 não. Falta um minuto. Estou botando a Aluna no ataque no final no Gato Sozinha. Falta um minuto por aí. Ô Sozinha! Ô Sozinha! Ô Sozinha! Ô Sozinha! Ô Sozinha! Vem, vem! Não, o gelado vai bater todos os pinhos do palácio. Pra ser de agora o capitão oficial do palácio gelado. Ô papo, o cara... Pode ir, vai, vai na frente, vai na frente, vai na frente. Ah... Valeu, valeu. Tá bom, tá bom, tá bom, mano. Já é. Valeu, Samuel. Obrigado. Valeu. Ô, cumprimentar os cara aí, cumprimentar os cara aí. Valeu, rapaziada. Valeu, hein, mano. Valeu. Tamo junto. Valeu. É isso. Agradecer aí, rapaziada. Matheus é uma oportunidade. Obrigado aí, tá? Tamo de volta aí. É isso. Valeu, mano. Cumprimentar os cara aí. Valeu, valeu. Valeu, rapaziada. Satisfação jogar com vocês aí. Tamo junto. Valeu. 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 O goleirão pegou dois peanuts, velho. Qual é, mano? Beleza. Você é dois mil quantos? É, olha isso. Você é dois mil quantos, seu goleiro? Oito. Oito? Rê. Rê. Não, mas foi até camisa 4 do oceano. Que idade? Qual? 07. O camisa 4. 09? 2009. Ah, eu tô gostando, cara? E aí, mano? O nome dele é Ito, mano? Isso, isso, pô. Nós tínhamos que ter trazido André e Lion. Quê? É, vou tirar a foto do time aqui. Ô, Gelado. Chega aí, chega aí. Ô, Luiz Claudio. Chega aí rapidinho. Ô, Samuel. Não, calma. Eu vou falar aqui. Antes de você ir. Mano, mas seis metros, ó. Os caras tinham gente mais velho, entendeu? Mas eu tô orgulhoso, mano. Deu seis, tá ligado? Perdemos os pênaltis. Não só os pênaltis. Nós perdemos gols. Perdemos gols. Entendeu, galera? Mas você viu o goleiro de 2008. Ele e o zagueiro fez muita diferença no jogo. Aí você viu, Ana Lu. Em 2011, menina tropa, entendeu? Bateu o pênalti. Porque antes do jogo tinha falado que ela ia bater. Ainda deixou o Pepe bater. Ela bateu mal, foi só. Não, ela bateu bem. Ô, ela teve sorte. Ela teve azar que o goleiro pegou. Mas não, mas é aquela frase. O pênalti é a realidade. A realidade fala pra vocês é a realidade. O pênalti, presta atenção. O pênalti bem batido, nenhum goleiro pega. A verdade do futebol é essa. O pênalti bem batido, o goleiro não pega. Então, isso é alerta pra gente. Treinar pênaltis, continuar treinando. Treino na Vila, domingo. Duas horas. Entendeu? Amanhã vai ter? Amanhã. E depois quinta-feira. Quinta-feira, entendeu? Mas tá bom, rapaziada. Os caras tinham gente mais velha, pô. Entendeu? É. Jogamos muito. Faltou aproveitar a chance. Mas é isso. Pra cima, representaram. Vambora. 4x3. Pelo menos não foi goleado. Rapaziada, finalizando. Os caras do Palácio aí, entendeu? Tivemos satisfação jogar com os caras do Flamenguinho. Só pra eles aí, mano. Os menores que acompanham o Palácio e admiro o nosso trabalho. Entendeu? Satisfação, vocês aí. E esse menor aqui vai vir como... Pode estar vindo como... Você aí falou que ia jogar pra nós. Vai jogar pra nós mesmo, mano? Ele é bom, troca. Ponta esquerda. E é isso. Como é que é o seu Instagram? É... ThiaguinhoPush300. É isso, mano. E um salve pros menores aí. Tamo junto.